O ator José Dumont afirmou em depoimento que as imagens de crianças que ele mantinha no computador e também no celular seriam usadas num trabalho sobre o tema. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Adriana Rezende. Adriana, boa noite pra você. Boa noite, Salsi e Rafael. Boa noite a todos. Havia expectativa durante todo o dia de hoje da saída do ator José Dumont aqui da cadeia pública de Benfica. E aí, inicialmente, ele seria levado para o hospital penitenciário lá em Jericenó, no complexo de Bangu. Agora há pouco, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que ele vai ser mantido aqui mesmo na cadeia de Benfica, mas em uma unidade especial para pessoas idosas, chama Presídio Crispim Ventino. Isso porque durante a tarde o ator passou pela audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Durante essa audiência, o juiz determinou que o artista seja acompanhado, tenha acompanhamento médico. Isso porque ele é hipertenso, tem problema de pressão alta, de gastrite, tireoide e ainda relatou que estava com uma doença sexualmente transmissível. Uma doença grave, mas que quando tratada tem 98% de chance de cura. Ele que foi preso, o ator que foi preso na noite de ontem em casa, no apartamento dele, os policiais encontraram diversas imagens de sexo envolvendo crianças. Os arquivos estavam no computador e no celular do artista. São mais de 250 arquivos com fotos e imagens. A grande maioria de meninos entre 8 e 11 anos de idade. Segundo a polícia, ainda há imagens de bebês recém-nascidos. No momento da prisão, o artista chegou a dizer aos agentes que todo aquele material era, na verdade, uma pesquisa que ele vem fazendo para um novo trabalho que ele está desenvolvendo sobre o tema. As investigações, elas começaram depois que o ator foi flagrado por câmeras de vigilância do prédio onde mora, acariciando e beijando um adolescente de 12 anos que seria um fã dele. Os policiais também levantaram que ele vinha oferecendo dinheiro para a família da vítima como forma de manter esse relacionamento amoroso. Houve, inclusive, transferências bancárias, segundo a polícia, para a conta de parentes dessa vítima. O ator já passou a primeira noite aqui na cadeia de Benfica, ficou em uma cela no quarto andar, que é uma ala para presos neutros sem facção criminosa. Voltamos com vocês, Salse e Rafael.